Lituânia, Letônia e Estônia anunciaram nesta sexta-feira a expulsão de 10 diplomatas russos devido à ofensiva de Moscou na Ucrânia. No Twitter, o ministro das Relações Exteriores da Letônia, Edgar Sikhinviks, explicou que a decisão se deu por causa das atividades contrárias de três funcionários a seu status diplomático e levando em consideração a agressão russa em curso na Ucrânia. A Lituânia expulsou quatro diplomatas e a Estônia outros três. Também nesta sexta-feira, o governo norueguês anunciou que vai reforçar sua presença militar na região norte do país, próximo à fronteira com a Rússia. Para isso, vai desbloquear 3 bilhões de coroas ou quase 340 milhões de dólares. O Ministério da Defesa disse que um ataque russo ao país é improvável, mas é preciso estar consciente de que a Rússia se tornou mais perigosa e imprevisível. A Noruega compartilha 196 quilômetros de fronteira terrestre com a Rússia no Ártico, assim como uma imensa fronteira marítima no mar de Barents. Já a agência britânica reguladora dos meios de comunicação, Ofcom, anunciou que retirou a licença de difusão da emissora estatal russa RT. O órgão afirmou que não considera o canal adequado para operar no Reino Unido. A agência destacou que a nova legislação na Rússia criminaliza qualquer jornalismo independente que diverge do discurso dos meios de comunicação estatais russos. A decisão acontece após um veto similar da União Europeia neste mês, como parte das sanções impostas pelos países ocidentais contra a Rússia por sua ofensiva na Ucrânia. A CIDADE NO BRASILIA